Operação Papai Noel fiscaliza comércios no centro e na periferia da cidade. 248 policiais estão sendo utilizados na ação. A polícia militar colocou nas ruas um contingente de 248 homens. Eles percorrem o centro comercial de Rio Branco e mais 17 áreas na periferia 24 horas por dia. Tudo para garantir mais segurança à população no mês em que, tradicionalmente, circula muito dinheiro no comércio. O trânsito também recebe atenção especial. Visando principalmente a coibir o estacionamento irregular, que é comum na nossa cidade, infelizmente, e principalmente também a fila dupla. Então, a orientação nossa é que haja com muito rigor nessas questões aí. As pessoas que praticarem esses atos serão notificadas e, se estiverem estacionadas em áreas proibidas, terão seus carros conduzidos para o pátio do Detran. Com o pagamento do 13º e do mês de dezembro, o governo do estado deve lançar no mercado mais de 300 milhões de reais. Para isso, a segurança pública vai reforçar o policiamento no centro da cidade para evitar assaltos. Para este comerciante, a presença ostensiva da polícia militar em pontos estratégicos da cidade aumenta a sensação de segurança. A segurança aqui no centro está boa, não só aqui no centro, como nos bairros, policiamento em todo canto. Isso é uma segurança para a população, né? E principalmente para a gente que trabalha com comércio aqui no centro, isso dá muita segurança para a gente.